Olá seguidores, Júnior Mostra no YouTube, inscreva-se no canal, voltame e dessa vez voltamos com uma novidade muito boa, uma novidade que cabe no seu bolso, você que tem desejo de adquirir o seu lote, esta é a sua oportunidade. Residencial Moreno Parque Aquático, adquira já o seu lote. Só lembrando a todos os seguidores, nós estamos aqui na margem da BR-232 no Moreno Parque Aquático, que está localizado na cidade de Moreno, antes de um Gão Pereira e ao lado da BR-232, ali onde vocês estão vendo, tá certo? Muito bom, aqui tem vários lotes, você que tem desejo de adquirir o seu lote e fazer aquele chalé de primeira, agora chegou a sua vez. Só lembrando a todos os seguidores que os lotes são a partir de 108 metros. A gente está aqui mostrando para vocês aqui, seguidores aqui, a entrada aqui dos lotes, olha aqui mostrando para vocês aqui, certo? Olha aí, Júnior Mostra, inscreva-se no canal, assista o vídeo até o fim, deixa o like, que vista linda. Olha aí, seguidores, que vista linda, olha aqui, avistando o Moreno Parque Aquático, todinho aí, ó, bem na frente ali, em Gão Timbó, nas proximidades ali de Serraria, Xixain, olha aí, se aproximando ali, em Gão Pereira e vai em frente ali, mais para frente, Jajavunda, certo? E a gente continua mostrando para vocês aqui que nós estamos aqui no nosso canal, Júnior Mostra, mostrando essa novidade para você, que tem aquele desejo de adquirir o seu lote, agora chegou a oportunidade, aqui no Moreno Parque Aquático, Júnior Mostra, vamos continuar? Com certeza que deve ser a medição, eu estou vendo aqui, uma numeração aqui, no torno aqui, 41, aí a gente segue aqui, ó, muito grande, aí aqui tem também aqui, ó, 41, certo? Aí a gente já vai aqui para a numeração 42, olha aí, e aqui a gente segue sucessivamente aqui, olha aqui, aí em frente, andando, olha aqui, amostrando para vocês, olha aqui, segue aqui em frente aqui, ó, olha aí, Júnior Mostra, amostrando para vocês aqui, vários terrenos, vários lotes, lembrando, mais uma vez, na frente, vai ficar nesse formato aqui, a frente, certo? No caso seria a frente da casa, né, do chalé, você que entende melhor do que eu, certo? Desculpa aí os erros, né, mas a gente vai tentando consertar, então a frente é assim, mas dentro, você pode fazer 5, 4, 6, 2, 3, como você quiser, agora a frente é assim, mas dentro você faz o seu modelo, né? É isso aí, Júnior mostra, amostrando para vocês, vamos continuar amostrando mais, vamos seguir aqui em frente para mostrar essa novidade aqui do Moreno Parque Aquático, e lembrando, nós vamos informar para vocês que é a partir de 36 mil e 200, certo? 36 mil e 200 lotes para você fazer o seu chalé, Júnior Mostra, só lembrando, seguidor, eu sei que eu não posso comprar um lote desse, mas vocês têm condições, rapaz, brincadeira, viu? Que presença, que vista, coisas lindas, são todos marcados, já estou vendo ali, ó, 23, né, ali na frente 24, no caso seria a largura dali, ó, olha, pegando dali, ó, seria um chalé dali, ó, vem a distância, olha aí, com certeza aí duas garagens de frente, né, se você queira fazer, olha aí, aí aqui já vai 25, amostrando para vocês os cântaros das árvores, certo? Olha, muitas paisagens, a natureza, pássaros, olha aqui, ó, coisas lindas, amostrando para vocês aqui, olha aqui, ó, e continua aqui, ó, muitos terrenos, certo? Lembrando, mais uma vez, reforçando, são a partir do lote, lote de 108 metros, certo? Amostrando aqui, só para vocês, é, lembrarem mais uma vez, é aqui no Moreno Parque Aquático, aí você pode estar na dúvida, você que é de Moreno, você vindo de carro, vai descer aqui, nas proximidades aqui da BR232, certo? Antes do Engião Pereira, antes do Engião Timbó, bem ali no retorno ali, vamos tentar dar uma puxada aqui para vocês aqui, olha aí, ó, nesse retorno aí, ó, seguidores, nesse retorno, aí a entrada do Moreno Parque Aquático, olha aqui, ó, mostrando para vocês, com vários lotes, certo? Moreno Parque Aquático aqui, com várias piscinas, e sem lembrar também que tem aqui, nas proximidades aqui, né, dos Engenhos, certo? É, bem próximo aqui de Pereira, Xixain, Timbó, né, Serraria, é, Bonança, né, você que é de Vitória de Santo Antão, né, então é isso aí, Júnior mostra, mostrando para vocês aqui, você que tem desejo de fazer, de adquirir o seu lote, 108 metros, certo? Para adquirir o seu chalé, mais uma vez informando, a frente, vai ficar nesse formato aqui, olha, duas garagens, eu estou vendo aqui, olha aqui, ó, em cima com certeza dormitório, né, tal, entendeu agora? Para passar o fim de semana, você aí que é empresário, você aí, jogador de futebol, né, é, tem pessoas também que tem essas condições, né, não tem eu, né, de pegar 36 mil e comprar um lote, gostaria muito, né, gostaria muito, que é muito emocionante, vamos fazendo aqui o antes e depois, quando tiver já algum chalé por aqui, vamos chegar aqui, filmar, a mostrar para vocês, Júnior mostra, vamos mais para frente a mostrar para vocês, que é muito grande o terreno. Só lembrando aos seguidores, eu estou na parte de cima, tem a outra parte de baixo, você escolhe se quer no início, se quer na parte de baixo, olha aí, ó, terreno para todo lado, já vai lá no canto, lá em cima, olha lá. Só lembrando a todos os seguidores, Júnior mostra no YouTube, nós estamos aqui, bem próximo aqui do Moreno Parque Aquático, que está localizado na cidade de Moreno, antes do Engião Pereira, ao lado da BR-232, com vários lotes, certo, para você que tem desejo de adquirir o seu chalé, vir aqui no Moreno Parque Aquático, de frente, procurar o gerente Robert Vani, ou Sérgio, ou Josiane, ou algumas vendedoras, certo, né, ao Milton, certo, e adquirir o seu lote, ou você, é, pega aqui, mais aqui, mais longe, tem uns que gostam mais longe, tem uns que gostam mais perto, né, quer, 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 ficar mais distante, então aqui, ó, vai-se embora por aí afora, o terreno é grande, está sendo espalhado aqui essas britas, certo, lembrando, mais uma vez, reforçando, vai ficar nesse formato aqui, ó, você vai ter que fazer nesse formato aqui, certo, é, mais dentro, você, é, você quem diga, quantos quatro você vai fazer, sala, só a frente é que vai ficar nesse formato aqui, certo, Júnior Mostra, mostrando para vocês aqui, todo o andamento aqui, olha aqui, ó, Moreno Parque Aquático, aqui, bem próximo aqui, né, ao lado da BR-232, com vários loteamentos, lembrando, é, 108 metros, 108 metros, a partir de 36.200, mostrando para vocês aqui, para o nosso canal, Júnior Mostra, se inscreva, deixa o like, compartilhe, e você aí, adquira já o seu chalé, o seu terreno, para fazer aquele lindo chalé, olha aqui, ó, vários terrenos, vários terrenos, não se preocupe com água, com enchente, né, que aqui é um lugar alto, certo, jamais vai incomodar, e ali está as marcações do slot, olha, marcado já por ali, ó, várias pessoas vindo aqui, negociando, né, fechando aí já o pacote com o gerente, Robert Vani, procure ele aí, tá certo, ou então, se você também, é, queira conversar comigo, pegar mais informações, 8515, 8587, a gente vê, ó, várias marcações de lote, olha aí, um ali, olha aqui, ó, lote 5, olha aqui, ó, aqui já está bem dizer, planeado, olha aqui, ó, está mostrando para vocês aqui, ó, olha aqui, ó, todos marcados, olha aí, ó, várias pessoas, são vários carros chegando e negociando, né, já fechando o pacote lá na frente, ó, lote 13, olha, 13, né, vai até lá em cima no 14, lote 13 começa daí, ó, aí vem, a marcação dele, encerra aqui, olha aqui, ó, dá um lote muito grande aqui, ó, tá vendo, lote não, dá um chalé muito grande, e sem contar na parte de baixo ali, aqui está arroçado, vou tentar puxar mais um pouco aqui para vocês verem, seguidores, olha aqui, ó, marcado, ó, com um trancozinho branquinho ali, ó, vai até ali, aquele dali começa ali, olha ali, vai até ali, tá certo, e aí, ó, segue sucessivamente aí em frente, mostrando para vocês aqui, vários lotes, você que queira fazer aquele lindo chalé, para passar Natal com a família, Ano Novo com a família, São João, Carnaval, certo, tá em casa, eita, vou lá no meu chalé, a ficar de boa aqui, sossegado, e sem contar que está aqui, bem próximo aqui, né, do Moreno Parque Aquático, esses chalés aqui pertencem ao Moreno Parque Aquático, então vem aqui, procure os gerentes, certo, e negocie com ele, e se você também queira nos procurar para pegar mais informações, 8515, 8587, falar com esse que vos fala, youtuber Júnior Mostra, é isso aí, seguidores, vamos encerrar nosso vídeo, mas antes se inscreva aí, Júnior Mostra, deixe o joinha para fortalecer o canal, e aperte o sininho do lado para ficar informado dos vídeos novos, assista o vídeo até o fim, comente, deixa o like, o que é que nós estamos fazendo, às vezes tem pessoa que começa a assistir o vídeo, mas para, assista o vídeo no fim, no meio, assista o vídeo até o fim, para você não perder as novidades que tem o vídeo, aqui nós estamos aqui, mostrando para vocês aqui, olha aqui, residencial, Moreno, Parque Aquático, certo, as casas vão ser nesse formato aqui, o chalé, certo, dentro você sabe como é que você faz, agora a frente é nesse formato, lembrando, a partir de 108 metros, 108 metros, né, dá 36.200, 36.200, certo, então é isso aí, aqui no Moreno Parque Aquático, você chegando aqui de frente vai ser bem atendido, atendimento de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde, certo, não, de segunda a domingo, né, todos os dias da semana, aqui domingo está aberto, sábado está aberto, certo, tem as meninas no escritório, né, e lembrando também que Moreno Parque Aquático é bem próximo aqui do Engião Pereira, antes do Engião Pereira, aqui, antes do início do vídeo aí, então vê-se, bora adquirir aqui o seu, a sua parcela aqui, seu terreno aqui, para fazer aquele lindo chalé, certo, aqui no Moreno Parque Aquático, Moreno Parque Aquático, diversão para a família toda, Júnior mostra no YouTube, inscreva-se no canal, assista o vídeo até o fim, deixa o like e amanhã tem uma matéria muito boa que eu vou fazer o aniversário do meu filho, Nemias, de 4 anos, e nós vamos colocar a matéria aí no canal, até o fim, certo, a gente vai mostrar todo o andamento da festa do nosso filho, que tem como tema, galinha pintadinha, Júnior mostra, valeu!